E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Lego, sejam bem-vindos de volta a Henry Stickmin. Dessa vez, continuando com o capítulo final, completando a missão. Eu não sei porque eu comecei com essa voz, acho que a música, meu militar ainda, só trouxe a voz. Mas enfim, então galera, como a gente viu no último vídeo, aqui o capítulo final, completando a missão, tem 16 finais diferentes. São muitos finais, então a gente tá fazendo em alguns vídeos aqui. No vídeo anterior a gente fez todos os finais partindo do final do ladrão aqui, né? Basicamente todos os finais que a gente é o mega ladrão, né? Que foi bem legal, tem o final que a gente roubou todas as três gemas, né? Foi muito doido, tem o final que a gente roubou literalmente o foguete inteiro, a estação espacial inteira. Viramos o dono, então só vamos num hotel, alguma coisa assim. E teve dois finais com a Ellie, foram bem legais também. Os amigos perdoados, que a gente se aliou ao governo com a Ellie, a gente foi perdoado, né? E recrutas do Clã Cartolas, que a gente se aliou ao Clã Cartolas junto com a Ellie. Bem legal aí, vimos quatro finais. E nesse vídeo aqui vamos ver mais quatro finais. Dessa vez vamos ver os finais partindo do Relentless Bounty Hunter. Que acho que vai ser um pouco parecido com o final do Charlie. Que o Clã Cartolas foi derrubado, o líder foi preso. E a gente foi perdoado pelo governo, né? Só que dessa vez acho que a gente talvez não tenha tanta amizade com o Charlie. Acho que essa vai ser a única diferença. Porque com o Charlie, a maioria dos finais tinha a ver com o Charlie, né? Acho que esse aqui vai ser com o governo, não necessariamente com o Charlie. Então vamos começar com o Bounty Hunter e abandonando a Ellie. O final que a gente abandona a Ellie, né? Esse aqui talvez seja interessante, o último final que a gente abandonou a Ellie. Ele nem apareceu, na verdade. Vamos ver se a Ellie aparece. Aí, ó, é o final que a gente termina com o tanque. Todos aqui vão ser com o final que a gente termina com o tanque. Meu Deus, o que aconteceu? Você tem que estar muito cansado de se acordar assim. É certo, é eu. Mas você pensou que me levou. Bem, ninguém sai do topo da classe. O que? Ele tá vivo? As vezes a gente entrar no órbito, eu vou ter certeza de ir para você e te capturar. Agora, aproveite seu dia. Oh, tá. Esse aqui vai ser interessante, hein? Eu pensei que talvez fosse muito parecido com o do Charlie. Mas não. Já começou doido aqui. Com o cara ainda tá vivo. Esse é o final que a gente derrota ele, né? Esse é o final que tem toda aquela batalha de RPG. A gente derrota esse cara. Só que aqui... Ele virou um androide. Incrível. A gente pode usar um controle remoto. Usar a nossa força interior. E usar um feitiço mágico. Tá, vamos usar um feitiço mágico. Sempre funciona, né? Trovão 2. Ah, não. Nem a porta funcionou. É a primeira vez na história do jogo que funciona o feitiço. Incrível, né? A gente pode usar um... Chapéu de metal. Raio de derreter. Um clips. Só, claro. Quer dizer, não é um clips. É um lockpick. É um negócio de quebrar cadeados mesmo, né? A gente pode usar uma bomba também, né? Espera o quê? Ah, não tem nenhum cadeado. Ah, legal. Isso não causou uma derrota. Isso é engraçado. Não tem nenhum cadeado. Tá, vamos usar uma bomba então. Espera. Você conseguiu abrir a porta. Tá bom. A gente estava dentro da sala com uma bomba. Não é uma boa ideia. Chapéu de metal? A gente vai virar um metal Mario. Uh. Bem-vindo. Uh, o Henry já esclareceu. Ele está no caminho para a cabina principal agora. Vem do lado 7. Tá. A gente vai ter o round 2 com o... Aqui ele está. Uh. Ele se encarou no armário 7. Quem nos deixou aberto? Seria para trancar a arma, né? Tá, a gente tem uma... Under Barrel Grenade... Um lançador de granada. Mega fodão. A gente tem a espada gigante do Cloud. E a gente tem... Arminha Piu-Piu. Que parece uma arma... Parece uma Nerf. Vamos dar de Nerf. Não era uma Nerf. Não era uma Nerf. Ele tem uma das armas. Ele é monstroso como louco. Não podemos parar ele. Eu tenho que fazer tudo aqui. Ok. Você deveria ter ficado em sua casa. Ok. Esse aqui... Esse final é o... É o rematch, né? É o... É o... Esse final aqui é o round 2 com esse cara, né? Acho que esse vai ser o título do vídeo. Round 2. Contra... O cara fodão. Vamos... Com uma... Nano Armadura do Homem de Ferro. Não vai te ajudar? Eu acho que vai. Mas isso não vai te ajudar. Aqui você está. Cara, eu estou escolhendo de primeira todas as certas. Que raiva. Tudo bem. Bora lá. É... Gravidade máxima. Chief. Eu perdia um panel solar. Deu certo de novo. Deu certo de novo. Nem é pau. Não é possível. Ah, onde ele foi? Não. Não. Tá, a gente tem... Quatro satélites. Aliás, três satélites a gente pode ir direto pra terra. Vamos direto pra terra. A gente vai derreter. Derreter, amor. Ok. Finalmente falhou, amor. Ok. Esse aqui aqui parece um laser, mas na verdade acho que não. É só uma antena, né? Ah, é um laser? É claro, isso aqui é um jogo, não é um laser. Ah, tá bom, não é. É o Broadcast, tá. Você também pensava que era um laser. Após saber, se você quiser atacar, não use o satélite de comunicações. Tá bom, realmente era só um satélite de comunicação. O Henry pensou que era um laser Estrela da Morte, eu também pensei. É, eu acho que esse aqui vai dar certo, porque parece que a gente pode entrar. Tá bom, vamos nesse aqui então. Oh! Apontamos um pouco errado. Apontar na direção do inimigo, tá. É, eu acho que infelizmente a gente causou uma mega explosão na Europa ali. Não foi ideal, né? Vamos... É, o único que falta é esse aqui. Parece que é um escape pod, né? Parece que a gente pode entrar. É. Destinação Terra. Ei, senhor, eu ouvi falar sobre... Ah, um dos nossos avanços de avanços está em uma colisão direita para a estaciona direita. Ah, era um... 3... É, era pra reentrar mesmo. 1.1. Confedera. Oh, caraca! Ok. Eu não achei que a gente ia colidir com o negócio. Missão completa. Tá, essa missão era mais escapar, né? Mas a gente... ...causou um bom dano neles. A gente não derrotou o cara. Se eu ficar voando no espaço, que nem o cara... Não. Ele tirou nosso centro-cordo. Não tínhamos nenhum poder. Pera, será que isso é um completo mesmo? Quem era aquele cara? Por que você pegou ele? Exceto no final que eu escolhi ver as falhas Bem, vamos... No início, vamos usar a mega força então Força interior Tá, você não consegue quebrar, você não tem força suficiente Vamos usar o controle remoto então O botão de ajetar, ah, isso... Uh, homoogos! Oh, homoogos! Henry não era impostor Parece que ainda tem um impostor entre nós, ok Tá, esse negócio de pegar todos os bonecos Eu acho que vai ser de... Dentre todos os finais, né? Então só no final que a gente vai conseguir todos Hum, aqui o chapéu de metal do Mario deu certo A bomba deu errado É, falta o raio só então Raio de derreter Melto, Ray Raio de derreter Mas o raio... O raio que derreteu, né? Pera, como é que tem mais uma falha aqui? Bomba Chapéu de metal deu certo Isso aqui não conta com uma falha Ué, cadê a outra falha? Chapéu de metal Chapéu de metal É isso, funciona Ai, ganhou mais uma build Tá, a arminha piu piu deu certo, então vamos usar o mega lançador de granada É... Quem traz um lança-granada em uma estação espacial, realmente um pouco perigoso Vamos usar a espada de grande do Claudio É uma espada grande É uma espada pra gente grande Hum... Bem, na cafeteria... Uh, a batalha, né? A batalha em si Pô, fiquei meio desapontado que a gente não ganhou dele Talvez a gente ganhe dele em algum desses finais Se ele tá vivo nesse, ele vai estar vivo nos outros, né? Tá, vamos endurecer Oh... Não é super efetivo, tá bom? A gente virou pedra A gente pode dar uma rasteira nele? Tá... É, não deu muito certo dar uma rasteira no cara de metal Nesse aqui... Eu não sei como O negócio de gravidade deu certo Eu só cliquei Eu nem vi as outras opções e deu certo Tudo bem, você não tem tempo de ler o manual de instruções da sua armadura Tá... A gente tem gravidade máxima Jogar mísseis Tá, vamos jogar mísseis Uh, a gente foi junto Tem um botão localizado perto do seu dedão da mão direita É um pequeno botão com símbolo de míssil É o manual de instruções A gente não tem tempo de ler Tá... Positron? Que que era isso? Ah, um refletor Positron Tá, ele só reflete projéteis A gente tomou um... A gente tomou um golpe do Smash ali Saímos voando do mapa ali Tá... Cadê a falha? Esse lockpick não é uma falha Não tem nenhum cadeado Como é que... Não, não é possível isso Você tem que parar de tentar isso, cara Vou continuar tentando Não tem nenhum cadeado Eu tenho que continuar tentando Tem uma falha aqui Você tá puto que eu tô tentando Tá bom, você quer um cadeado? Aí, aí tá seu cadeado Ah... Tá... Lockpick, bro Sem cadeado, sem problema Ele criou um cadeado pra gente Só pra dar uma falha Mas beleza, conseguimos todas as falhas nesse final Vamos agora pro próximo Relentless Bounty Hunter com a Ellie Tá, interessante Novamente A Ellie abandonada não... Não levou em nada, né? A Ellie não apareceu nesse final Mas nesse aqui que a gente é aliado dela Ela com certeza... Com certeza ela vai aparecer, né? Derrotamos... Perdão oficial E escapamos com a Ellie Bem... Bem legal Um tanque? Ah, a gente ficou com aquele tanque? Ah, a gente ficou com aquele tanque? Esse nome parece familiar Eu acho que eu ouvi deles Quando eu estava colocando na ponte Organização criminal, certo? E você os cruzou, né? Tem que colocar esse cara ruim No uso O que você diz que nós o atacamos de novo? Eu não sei sobre você Mas eu estou correndo muito baixo em dinheiro Ótimo Eu vou entrar em contato com meus contatos E encontrar onde eles estão Ok, a gente vai atacar Ok, a gente vai atacar... Estes cruzes deveriam nos levar Right to the secret Top App base We might even find... That's it The transport Um trem Eu acho que eles deveriam ser... There it is A cartão de dinheiro Estou muito seguro Que essa cartão Conteira todo o dinheiro Que eles foram amassados Ah, bem secreto Vamos levar também Oi, você ouvi isso? Vocês também são um completamente diferente das outras Né? Ok Acho que eu tenho aberto esse cara Caraca, ok Começou Começou o musicão Meu Deus Ação pura Ele está dançando espadas na gente? Calma Vamos ver o que acontece aí A gente não vai ver nada A gente morreu Não pare agora Meu Deus Tá Absolutamente loucuras Pera, o que esse final está fazendo aqui embaixo? Geralmente os finais que estão ligados ao mesmo ficam perto né Mas tudo bem Absolutamente bizarro Assalto ao trem Loucuras Espadas Meu Deus O Henry usou a espada para refletir Pera, o que? Trair? Tá, eu não entendi a referência Deve ser o... Deve ser porque a gente deixou ela morrer Aparece que a gente traiu ela Atirar de volta Ah, bom choque Deve ser o trem Eita Uh... É o clássico... É o clássico... É o clássico... Você errou o tiro, mano... A gente não errou o tiro A gente tava mirando lá mesmo Deus Uh... Mas vamos... Como tirar o dinheiro daqui? É... Um balão... Usar a força... Ou... Uma mochila... Ok... Tá bom... Usou força demais Hum... Vamos usar a mochila Ah, a mochila é infinita Isso vai levar pra sempre Vai levar pra sempre E o cara tá com a gente Ah não, era uma referência a Boba Esponja mesmo Parece que vocês dois precisam de algumas... Mochilas De carregar mochilas Famosas mochilas de carregar mochilas De carregar chocolate É... Tá... Então a gente vai usar um balão Ou um full tone Sei lá o que é isso Ok, é eficiente É... E agora? Que isso? Eu não consigo escolher rápido o suficiente Tinha alguma referência obscura ali? Eu não vi Tinha como escolher? Tinha aqui uma referência... Buscou referência, sugestão, opção burra Ok... Foi só uma piadinha, na verdade não dá pra escolher aquilo Tá, a gente pode usar uma... O casco do Mario Sempre dá errado o casco do Mario, impressionante Vamos lá Out... Tá, essa doeu A gente pode usar um wombo combo nele Happy feet, wombo combo, wombo combo Pera, deu certo? Caraca Parece que estamos fora da zona perfeita Ok... A gente... Isso deve fazer o trabalho No final da batalha a gente não ganhou dele Mas no final a gente destruiu ele Ok, missão completa Esse final foi mais rápido Legal, hein? Tem uns finais que são mais rápidos mesmo, né? No anterior teve um final que foi duplo Então eu imaginei que... Chegou os finais que são mais rápidos Chegou os finais que são mais rápidos Ok, esse foi... Rápido Chegando ao ponto Capital Games A gente só... Virou mega rico junto com a L Por que não? A gente só roubou Pô, esse aí devia ser o do final anterior, não devia? Pera, é verdade Por que que o... Por que que o final do vídeo anterior Que combinou o mega ladrão mais L É esse que a gente vê desse final aqui, né? O mega ladrão mais o L Mas não, foi o final Governo mais L Que deu nisso Enfim Faltou alguns erros, hein? Usar um Ranker? Que isso? Ah, entrar dentro... Entrar dentro do tanque Esse tanque é incrível O único jeito de você ver pra onde tá indo É se você estiver do lado de fora Se estiver em cima dele O tanque não tem absolutamente nenhuma visão Ok, o Bobo Combo deu certo Então faltou usar uma agulha? Hã? Vai estourar o balão? Que idiota É, ele voa e a gente não A gente morreu Qual o ponto disso? Qual foi... Ah, não Qual foi o ponto disso? Não foi a sua ideia mais afiada Agora... Penda... They will need all the money... Ai... São só piadas com... Agulhas Tá bom Eita Tá, vamos ver o próximo final então Já vimos tudo que dava pra ver desse O próximo vai ser Relentless Bounty Hunter Com... O fingido de morto Que eu não faço ideia do que pode acontecer Se a gente vai juntar o governo ou não Na verdade o governo pensa que a gente tá morto Então vamos ver Na verdade nesse final a gente não tá ligado ao governo A gente foi perdoado mas a gente não tá tão ligado Que nem no... No final do Charlie que a gente virou... Vira mega amigão dele Esse aqui a gente tá mais isolado né Trem de novo Trem de novo Ah esse é o... Esse é o Henry Ah, nós queremos proteger todos os nossos valoráveis Ou o dinheiro Ou tudo isso Oh sim, eu acho que isso é verdade Nós temos todos os nossos dinheiro em uma cartão Eu acho que isso é bem importante para proteger Bem, acho que a gente melhor ir embora Ah! O que você está indo? Muppet Muppet Ah... Falta um dia pra ser lançado A gente vai no... Esse final também tem a ver com o... Com o trem Ok Interessante Tá, a gente pode atirar no trem A gente pode... Simplesmente... A porrada no trem Vamos bater no trem Ah não, não Isso não deu certo Não Eu me recuso a acreditar que deu certo Parece que ele está indo para o dinheiro Certo Ah, a gente vai roubar o dinheiro sozinho Vamos entrar Ok, está todo mundo pronto? Ok, está todo mundo pronto? Tá, acho que a gente pegou todas Todas que davam Todas que davam É, vamos não fazer nada Levamos um tiro Vamos... Sei lá, pular aqui? É isso? Tá, não deu muito certo Ele não quis dar carona pra gente Comandante Comandeiro Comandeiro, é roubar o veículo, né? Meu Deus, que isso? A gente usou uma... Agilidade, a gente Só ficou mega rápido E deu certo Eu tenho que fazer tudo de mim mesmo. Ixi. Então você é o que está causando todos os problemas. Eu esperava que eu teria que usar isso. Ah, não. Espera, a gente dá uma batalha de anoteio mesmo? Vai, check. A gente estava batalha de anoteio só com o mouse. Pior que parece mesmo a música do Metatom, sei lá. A gente está nível 18. Quantos anos a gente matou? Tá, vamos agir. A gente pode... Subornar ele ou fugir. Tá, vamos subornar ele. Você tenta usar o dinheiro dele mesmo para subornar ele. Esse dinheiro nem é seu, criança. Ah, não. O Henry usa suborno nem uma dignidade. Tá. Eu não acredito que esse aqui é a única solução. Então tá... O que é Beck? A gente... Fugir? Ah, Beck só volta. Tá. Item, a gente pode usar um espelho? A gente tem um espelho. Você equipou o espelho. Ele foi derrotado. Ahn... Não é assim que o ataque funciona... Meu Deus. A gente estrapasseou um pouco. A gente está correndo ele no próprio turno. A gente pode escapar por terra, pelo ar ou pelo mar. Como que a gente vai escapar pelo ar? Oh. Pronto. Agora ninguém pode ter esse dinheiro. Pela terra. Ah! Pelo trem. E a gente deixou isso para trás. Ah. Isso é bem ruim. Ah... Isso é bem ruim. Eu vou pegar o ladrão de novo. Ok. Pensando bem, até que faz sentido. Porque o final desse é o... Relentless Bounty Hunter. Um caçador de recompensa implacável. A ideia... A gente não se aliou ao governo. A gente só... A gente só... Só conseguiu perdão, né? Little Nest Egg. Pequeno ovo de... Pequeno ovo no ninho, né? Alguma coisa assim. Porque a gente colocou os... Um bilhão de moedas de ouro que a gente roubou aqui no... Em um ninho, é isso? Tá. Esse é o meu maluco. Tá. Batendo o trem deu certo. Eu adoro. Eu adoro esse jogo. Tá. Vamos... Atirar então. Meu Deus. A gente errou muito feio. Tá bom. É... Se juntar. Se juntar a caravana. Ok. É só a gente fingir que faz parte deles, né? Ah. Eles não... Eles não aceitaram. Ok. Pera. Eu peguei o... Eu tenho o negócio do motorista? Não, eu não tinha. É. Não tinha visto motorista de bigode antes. Ok. E também... Ah! Tinha mais falhas aqui na sessão do Undertale. Vamos... Lutar. A gente pode lutar com ele. Um de dano. O Henry. Ah... Tá. Isso foi um... Bullet Hell. Ver o condutor te encheu de balas. Te enche de determinação. Tá bom. É... Agir foi subornar, né? Não conseguimos. A gente pode dar Sperr nele. A gente pode poupar ele. Ele não tá me levando a sério. Pô. Ele precisava ter usado um Gaster Blaster. Usi piedade em mim. Tá bom. Essas foram todas as falhas do... A batalha de Undertale aqui. Beleza. Falta só mais um final. Do... Relentless Bounty Hunter. Acho que eu tinha entendido errado esse final. Realmente esse final é um que o... O Henry... Só derrotou o clã pra... Pra conseguir o perdão dele. E é isso. Ele não tá ligado... Ao... Ao governo de forma nenhuma. Então os finais que a gente saliu ao governo são os finais do Charlie, né? Pô. Interessante isso aqui. São... E tem uma boa... Simetria aqui, né? Que nos finais do Charlie foram os primeiros que a gente fez. A gente saliu ao governo, né? A gente fez o final... O final bom, né? Que a gente saliu ao governo. Saliu os caras do bem, entre aspas e tal. Tem os finais do mal aqui. Que são... O clã Cartolas. E tem os finais neutros, né? Que são... A gente... Meio ladrão aqui. Aqui a gente... Fazendo o que a gente quiser. Tá. Agora vai ser um pouco diferente, na verdade. Porque a gente pode combinar... No anterior a gente não podia. Nesse aqui a gente pode combinar... O Caçador de Recompensas com... A gente se salva pelo Charlie. A gente não pode ser um ladrão e seriar o Charlie, né? Faz sentido até. Porque o Charlie ia salvar a gente. Sendo que a gente traiu o governo. Esse aqui a gente foi perdoado. Então... Pelo menos faz sentido o Charlie salvar a gente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Eita! O General Rupert Galefors. O Gordon Will Banks. A Milha Turtle Esteban. Estamos entrando no topo do espaço, agora. A altitude de 20.000 metros. A velocidade nominal. Vai, Charlie. A sua habilidade está clara. Espere para desligar. Eu espero que você não goste de ajudar com isso novamente. Esse é o Charlie? Esse é o Henry? Eu coloquei a frente e peguei a todos do General. Estou seguro que você tem muitas perguntas. Não se preocupe, ele vai te enviar quando chegar. Você vai estar desligando no meio do local de atleta. Também temos um squad esperando quando chegar. Tudo bem? É hora de desligar. Ok. Estamos de volta na missão principal. Que eu considero essa principal porque foi a primeira que eu fiz, né? De a gente impedir o lançamento. Só que é um filme dessa vez. Será que esse final inteiro vai ser um filme? Essa rota inteira? Aqui ele está. Você acha que ele é tão legendário como ele disse? Ah, o Henry. Realmente nos seguiu esperando, né? É bom encontrar a legendário em pessoa. Henry, feliz de ver que você fez um filme. Deixa eu te apresentar ao seu squad. Primeiro, é John Pilkson. Ele está fazendo isso há 30 anos e ele excebe em Stell. Ele vai ser o primeiro homem para qualquer coisa envolvendo Stell. Ele vai estar com o codename Frog. O próximo é Gordon Banks. Ele é um mestre quando se trata de eletrônica. Ele sabe o seu caminho em qualquer interface. E ele vai ser muito útil quando se trata de... Ele vai estar com o codename Eo. Ih, tem guia? Tartaruga. O que tem a build desse cara, né? Ah, Frog. Eu vou passar por o briefing de novo. Há recentemente aprendemos do plano do Topat clã para lançar uma estacionamento em um aeroporto. Ele vai ter uma estacionamento operacional. Caca, vai ter muita legenda nessa parte. Que coisa. Tudo bem. Ah, é a mão direita que é o líder em todos os finais. Parece que alguém está arrumando ele. Eu estou dando cibernéticos para botar. Ele vai ter uma maioria para lidar com. Então, nós estamos só cuidando de outro problema. Bem, é o que você faz o melhor. Sua missão é capturar ou eliminar o homem direto. Nós iremos lançar um assalto no campo ao mesmo tempo. O nosso foco é em evitar o roque de lançar. Ah, parece que é um bom tempo. É por isso que eu vou enviar todos vocês. Boa sorte lá fora. Ok, legal, hein? Acho que esse é mais perto do final que eu esperava. O vídeo começou. Vamos lá encontrar ele. Ah, precisamos chegar atrás dessa guarda. Ok, essa introdução foi a maior de todas. A gente pode enfrentar ele no X1. A gente pode ir escondido. Converter. Converter ele para a gente. Ou batalha de dança. Claro que eu já era batalha de dança. Sério? Eu realmente achei que a batalha de dança ia dar certo. Porque deu certo da outra vez que a gente tentou. Tá. O X1. Tá, a gente perdeu o X1. Isso é muito anticlimático. Imagina, chega um... O cara fodão do filme. Chega o Tom Cruise, sei lá... Missão Impossível, vai lá e perde o X1. O que? O que? Você. Seja guardado. O Rectus. Não há ninguém aqui. Parece que eles saíram em uma rápida. Eu tenho a voz da Ellen. A direita de dança está pegando na casa. As ruas estão completamente feitas. A gente tem que ficar perto antes de ser detectado. O que é o plano, senhor? O que é o plano? O que é o plano? O que é o plano? Vamos fazer isso. Você tem que lançar um clústero de bombas através da porta. A gente pode todo mundo pular em cima do androide. Isso é uma péssima ideia. Ah, estamos fazendo um pedaço? Ah, por um segundo eu achei que ia dar certo. Eles só viram a gente fazendo um montinho, né? Eles se juntaram. A gente pode atirar neles ou fazer a dança. Eu acho que dessa vez a dança está certo, hein? Vamos atirar neles. Você olhe por aí e se está atrás dele. Agora, vá! Pera aí. Eu vou te ver, Henry. Eu estava tentando ir ao lado de nós. Mas agora você caiu bem na minha parte. Vá, nas suas costas. Eu vou te dar uma... Eu tenho que tentar a dança. Eu tenho que tentar a dança. Pera aí. Deixa eu voltar. Dança. Para com isso. Tá bom. Mas eu tinha que tentar. Tá. A gente pode usar um combo básico de luta. Pedra, papel e tesoura. Batalha de dança. Não. Pera aí. A piada... Era para tipo... A batalha de dança dar errado todas as vezes aqui. Para daí no outro final... Do... Do Charlie deu certo. É isso, é? A gente fez na ordem errada. A gente pode se autodestruir. Henry... Bites the dust. Tá bom. A gente pode usar pedra com a tesoura. Isso ultrapassa. Laser ganha da tesoura. Droga, eu já sabia. Então a única coisa que sobrou é a gente fazer um combo básico nele. Caraca. Ele é bom, hein? Caraca, deu o stunlock nele. Porque eu caí no combo. Caraca, quanto de vida ele tem? Infinito. Uh... Caraca. Pegou uns builds muito de longe ali. Tá, a gente pode acabar com ele. Rewire. A gente pode mudar... A programação dele. A gente pode dançar. Vamos dançar. Desculpa. Pera, esses são os caras que dançaram da outra vez. Mas a gente foi atingido por um tanque, tá? A gente pode mudar a programação dele. Henry, nós temos que colocar um stop para esses top-heads. Vamos lá! Não importa, acho que o líder tem que ter. Ahhhh! Os top-heads estão terminados. Você não vai para nenhum lugar. O que está acontecendo? Respira-se, Henry. Eu vou levar. O que você está fazendo? Você é o nosso parceiro. Você realmente irá lidar com o cara que guardou o chefe? Ah, ops. O segundo check ia terminar. No fundo, ele sempre vai estar do lado dos cartolas. Não tem como desviar disso. Ah, caraca! Então foi uma falha. Meu Deus, eu achei que a gente já estava na próxima. A gente já estava no próximo estágio, mas não. Isso foi uma falha. Então o que vai dar certo é uma ocarina? Ah, não. A gente pode finalizar ele. Não! Ele o matou! Eu quero que eu fique com o acidente. Eu estou fazendo um novo pessoal. Sim. Deixa eu fazer isso. Des-estop-heads, eu disse Sparta. Então o que vai dar certo é ter ocarina. A gente vai voltar no passado? É isso? Você tocou o que você está fazendo? Você tocou a música do Charles. Ah! Legal, hein? É legal. A gente conseguiu um bom tanto de... De Bills nesse, né? Vou tentar apertar o botão aqui. Ó! Você sabe, a bounty hunting realmente suja você. Você nunca pensou de ser pro? Master Bounty Hunter. Caçador de Recompensas Mestre. Caraca, faz sentido! Nossa, eu juro, eu só percebi agora por que a gente é um bounty hunter, o Caçador de Recompensas. Porque a gente... Porque aqui nesse final a gente entregou o líder só pra... Só como a recompensa deve ser perdoado, né? E aqui a gente entregou o novo líder como recompensa perdoado de novo. Então legal, hein? Pô, bem legal. Esse aqui realmente foi o final canônico. O segundo final canônico desse. Ah, e faltou uma falha. Que é a gente escondidinho. Que é a gente escondidinho. A gente tem nível 42 de Sneak. A gente precisava de... A gente precisava de nível 100. A gente precisava de Sneak 100. Pra dar certo. Tá, eu não tô acreditando que deu certo a gente converter ele. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O Lolo... O Lolo... O Lolo... Narwini. O que que é isso? Tá, eu não sei... Eu não sei o que que você tava referenciando. Ah, o Mogos! Nossa, quase tinha perdido esse. Quase perdi aquele Mogos. Eu achei que ia ter mais coisa desses personagens aqui. Mas teve só... Eles só apareceram mais no início mesmo, né? Pô, bem legal esse final aí. Terminou bem o... A linha de finais do episódio de hoje. Que foi aqui do... Do Caçador de Recompensa. Pô, terminou bem. Agora... Só falta... A linha dos finais do Clã Cartolas. Que a gente vai ver no próximo episódio, galera. Isso mesmo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final, galera. Se tiverem gostado. Não esqueçam de deixar o like aí embaixo. E não esqueçam de se inscrever. Porque... O... Eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer nesses finais. Eu não sei. Será que a gente vai... Bem... Teoricamente a gente vai estar aliado ao Clã Cartolas em todos eles. Talvez menos esse aqui que a gente é... Que a gente é traído por eles, né? Então... Enfim. Interessante. Quero ver o que vai acontecer. A gente vai ver isso aí na próxima. E daí só vai ficar faltando mais um final do Charlie. Esse é o final do Charlie que ficou faltando também. Mas... Eu... Eu pensei um pouco melhor. E acho que eu vou deixar esse final... Esse último final aqui do Charlie por último. Porque... Bem... Não vai encaixar nesse vídeo aqui. Também não vai encaixar no próximo. Então... Eu vou encaixar no último vídeo. No vídeo das conquistas, né? A gente tentando pegar todas as conquistas. Porque... Bem... Vai ter muita conquista pra pegar. Conselho vai precisar de um vídeo inteiro. Para as conquistas. E daí eu aproveito e faço o final do Charlie também. Nesse último vídeo. Mas... Realmente... Os que eu tô mais curioso são os do... Os do Clark Cartolas, né? Então... Enfim. Se inscrevam pra não perder. Se quiserem apoiar ainda mais o canal. Vocês podem virar membros com o link na descrição. Muito obrigado nossos membros. Claudio Gamer e Super Marco Antônio. Bem... É isso, galera. Até a próxima. Vamos pegar a musiquinha aqui. Aí sim. É isso, galera. Até a próxima. Faaaaaaalo..... Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant